Essa é a página principal da planilha, que em todas as páginas vão ter esses botões de maximizar, minimizar, gosto de trabalhar com ela em tela inteira. Então ela vai dizer quantos funcionários estão cadastrados, atualmente 2, quantos setores estão cadastrados, quantos cargos estão cadastrados, total de horas trabalhadas nesse período, quantidade de horas sem destinação, ser inserida a destinação 33, e a idade da hora extra mais antiga, pela nova legislação essa idade deve ser no máximo 365 dias. Então iniciando a planilha, o link é esse, primeiro temos que cadastrar os colaboradores, e como ela é uma planilha integrada de controle de falta com controle de competências, aqui no cadastro colaborador, vamos colocar colaborador, área, cargo e as competências, essas competências elas vão ser cadastradas mais à frente, e elas vêm automaticamente para cá. Para cada colaborador é possível atribuir uma nota, e essa nota vai para o relatório de competências. Caso não seja interesse mostrar, é só clicar aqui. Então cadastro do colaborador, nome, a área, a área ela vai ser cadastrada aqui, cargos e setores. Então inicialmente deve-se cadastrar os cargos, depois os setores e por último os colaboradores. Aí todos esses campos são obrigatórios, cargo, jornada diária, salário mensal, contato, caso seja o seu interesse, sexo, data de nascimento, data de admissão e se foi demitido esse ano. Quando aqui é marcado sim, o funcionário ele deixa de ser contabilizado nos cálculos. Então colaborador cadastrado, os outros cadastros vão ser cargos, então aqui vamos cadastrando os cargos. Assim como para o colaborador, aqui vai ser cadastrado as notas mínimas para cada habilidade. Então formação acadêmica para o cargo técnico de suprimento, qual a importância? A numeração que eu utilizo é de 0 a 10. Informação acadêmica, eu preciso de 7. E assim para as demais habilidades. Setores e dias úteis, essa informação aqui não está sendo utilizada por enquanto. Aqui vão seus setores, quando eu preencho aqui, já vai aparecer aqui, automaticamente. E aqui os feriados. Por que é importante preencher o feriado? Porque a hora extra, ela é mais cara quando é trabalhada no feriado. E aqui vão ser cadastradas as justificativas, tanto para a hora extra. Essas justificativas vão ser usadas mais à frente. Então cadastrado todos os nossos parâmetros, vamos para o controle de ponto. O controle de ponto vai ser inserido aqui. Colaborador. E automaticamente o setor vai ser alterado. A data que se refere o ponto, esse dia da semana é automático, que vai ser referente a essa data. Se for domingo, ele já vai contabilizar a hora extra, em dobro. Hora de entrada. Se tiver algum intervalo, coloca aqui. Hora de saída. E esses calculos são automáticos. Ela vai calcular quanto foi que entrou de hora extra, hora total trabalhada. Se essa hora é de 60%, que seria uma hora extra convencional. Se é 100% ou 150%, dependendo da política da empresa. E aqui é a justificativa da hora extra. O coordenador vai colocar a justificativa por estar aceitando a hora extra. E ele vai dizer dessas horas extras, quantas vão para o banco de horas. Posso colocar o total ou parte disso. Então, o que for para o banco de horas não vai ser pago. Lembrando que tem que justificar de acordo com a justificativa cadastrada. Se eles estiverem de sobreaviso, a jornada de sobreaviso vai ser contabilizada também. E lembrando que, caso eu queira ocultar parte dessas colunas, que são colunas secundárias de cálculo, posso marcar aqui. Estou enviando 12 horas para o banco de horas e ainda vou ter que pagar o funcionário R$ 86,00 pelas horas extras remanescentes. R$ 31,00 pelo tempo de sobreaviso. Se aqui for vazio, não vai ter sobreaviso. Posso cadastrar também em faltas. Coloca a data da ocorrência, o funcionário. A área de cargo vem automaticamente. Coloca aqui se foi com atestado ou não. Se for atestado, eu posso colocar a síndrome da doença. E os dias de afastamento. E agora os relatórios. O primeiro relatório é de absenteísmo. Ela vai me dar por mês o total de horas trabalhadas e o total de horas perdidas por falta. Esse é o relatório de competências. Então, as competências vão ser cadastradas aqui. Competência de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, essas competências só podem ser alteradas uma vez. Porque pode haver sobreposição. Quando alterar aqui, vai alterar em todos os outros campos. Então, eu vou cadastrar minhas competências. E vou atribuir notas nas planilhas de cadastro para os cargos e para os funcionários. E aqui, eu vou selecionar meu funcionário. E vou ter a competência que o cargo deveria ter. E a competência que o funcionário tem. E vou poder trabalhar com ele. As qualificações necessárias para que ele atinja o que a empresa espera que ele tenha. Aqui está o gráfico. Que vai mostrar na linha preta. As competências do colaborador. Linha vermelha tracejada. Competências do cargo. Próxima aba é do banco de horas. Vai mostrar para cada funcionário cadastrado. Total de horas de crédito. Total de horas devidas. Que são referentes às faltas. E o saldo de horas. E aqui a idade da hora mais antiga. Quanto aos pagamentos. É possível filtrar por mês e por ano. Os pagamentos que vão ser realizados. Do mês nove. O primeiro funcionário não tem pagamento. O segundo tem. O pagamento referente a sobreaviso. O pagamento referente a horas. Horas extras. Horas extras. Que eu posso limpar esses filtros. Saí do modo tela inteira. E essa é a planilha de controle de faltas. E essa é a planilha de controle de faltas. E essa é a planilha de controle de faltas. Obrigado.